Não sei se você gosta de cozinhar, mas esses dias eu estava fazendo um sorvete natural, eu peguei uma receita de uma nutricionista, fui fazer pela primeira vez, na primeira tentativa, o sabor ficou muito bom, só que a textura não ficou como eu queria, como de um sorvete. Bom, no dia seguinte, tentei mais uma vez, fazendo coisas diferentes do que eu tinha feito ontem, para mudar o resultado, certo? Mas ainda não ficou com a textura que eu queria, o sabor ficou muito bom, tanto que eu comi, só que ele não ficou como uma textura de sorvete, ele ficou mais como uma vitamina. No terceiro dia, eu tentei novamente fazendo de forma diferente e finalmente consegui aquela textura de sorvete, mas eu sei que ainda eu posso melhorar, então até inclusive a nutricionista me passou algumas dicas de como que eu posso fazer para melhorar e ter essa consistência de sorvete para na próxima vez dar certo. O que eu quero te passar com essa minha experiência? Você está presente no Instagram, nas redes sociais, certo? Mas talvez não tenha os resultados que você gostaria de ter usando o Instagram, então você continua fazendo o que você estava fazendo ontem, anteontem. Mas você está fazendo algo de diferente para mudar os resultados de ontem? Porque se você fizer a mesma coisa de ontem, você vai permanecer com o mesmo resultado. A textura do sorvete vai ficar a mesma se eu fizer com os mesmos ingredientes, da mesma forma que eu fiz ontem. E com pequenas alterações, pouquíssimas, você consegue ter ótimo resultado, você consegue ter o resultado que você quer, ou pelo menos vai melhorando até alcançar aquele resultado que você está buscando. E você tem a opção de selecionar mentores, cursos, treinamentos, para ter um acompanhamento, para acompanhar o seu negócio, do que ir sozinho. Sozinho é muito mais difícil, porque a gente acaba levando mais tempo do que se a gente estivesse com alguém que já alcançou aquilo, que já consegue fazer aquilo que a gente está buscando. E ele nos passa o passo a passo, o caminho, a forma certa de fazer. Eu peguei aquela receita na internet, como você pega as dicas, pelo que você sabe, e fica presente nas redes sociais, e coloquei em prática. Mas concorda comigo, se eu tivesse entrado em contato com a nutricionista e já tivesse perguntado para ela a forma certa de fazer aquela receita, na primeira tentativa já teria dado certo, mas não, eu não perguntei, fui lá, tentei fazer, três vezes precisei fazer para conseguir alcançar a textura que eu queria e ainda posso melhorar. E aí eu te pergunto, você está tentando fazer, descobrir coisas sozinho? Porque você é empresário, já tem o seu negócio para trabalhar, para colocar em prática todas as novidades que você tem no teu dia a dia, e ainda quer buscar coisas de marketing digital, de ficar buscando sozinho isso, ao invés de buscar com alguém que já sabe sobre isso. Olha quanto tempo você está levando a mais para alcançar o que você está buscando. Os dois caminhos você consegue alcançar o teu objetivo. Um será mais rápido, o outro um pouco mais demorado. Mas eu te garanto que o mais divertido disso tudo é você aproveitar o processo, aproveitar esse momento que você está tentando até alcançar o seu objetivo. E que este processo se torne leve. E tudo bem, se eu quiser fazer a receita novamente sem precisar perguntar para uma nutricionista, eu posso tentar novamente até alcançar aquilo que eu quero. Porque é um dos meus hobbies, eu gosto de fazer coisas diferentes, de cozinhar. Não tem problema eu passar mais tempo com isso. Agora, se eu não quisesse perder tempo nenhum em estar fazendo isso, eu com certeza teria alguém para me ajudar, para me passar o passo a passo, para na primeira tentativa eu já conseguir fazer. E é claro, não desistir, mas o resultado chega mais rápido quando nós temos alguém para nos ajudar. Sabe o que eu gostei desse áudio? Eu vou começar a fazer todos os CarolCast com analogias, parábolas, para você pensar e trazer insights para você, para colocar em prática no teu negócio. Mas o que eu quero te passar aqui, é que se você quer a minha ajuda para colocar o seu negócio na internet, usando as redes sociais da forma certa, me acompanha no Instagram, porque eu quero passar o passo a passo para você alavancar, potencializar na internet, conseguir a audiência que você quer, conseguir os clientes, mais vendas todos os dias, e fazer com que o seu negócio se torne uma autoridade no seu segmento. Então me acompanha lá, que vai ter muitas novidades em breve.